Depois de mostrar como cadastrar o chip da Vivo, muita gente me pediu para fazer também no da Claro. E cai entre nós, galera. O da Claro é muito chato. Eles te pedem muita informação, é muito complicado. Mesmo assim, nesse vídeo eu vou te mostrar a forma mais simples e rápida de fazer esse procedimento. Vem comigo. Fala, meu mano e minha maninha. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e vamos lá para os primeiros passos, que são os mais importantes e é onde muita gente erra. Então já cola o dedo no like para ajudar o mano e vamos para o vídeo. Beleza, galera. Então vamos lá para todo o procedimento. E como eu falei para vocês, os primeiros passos são os mais importantes e é onde muita gente erra. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para vocês é na hora de destacar o chip. Olha só, já estou com o meu cartão SIM novo aqui. Então nunca por este lado, sempre por este lado do leitor, para não correr o risco de quebrar o leitor e danificar o seu chip. Então você segura aqui, destaca, tranquilo. Pronto. Tirou o chip, destacou, tranquilo. Beleza? Vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é desligar o seu celular. Vamos lá. Olha só, você desliga totalmente o seu celular. Beleza, galera? Beleza, desligou para poder a gente fazer o procedimento corretamente e mais rápido. Beleza? E a terceira dica, galera, é sempre colocar o chip no slot 1. No meu caso, é esse do meio. Então você vai colocar o chip sempre no slot 1 do seu celular. Beleza? Olha só, agora eu posso colocar aqui com ele desligado, tá? Vale lembrar, desligado. Agora sim, colocou o chip. Agora você vai ligar e vocês vão ver que o procedimento vai se tornar bem mais rápido. Beleza? Então vamos ligar aqui. Olha só, galera, já ligou meu celular. Vamos abrir aqui para ver como é que funciona. Beleza, ligou o celular. Como vocês podem ver, já pegou o torre aqui bem rápido, né? Agora é só aguardar a mensagem que vai chegar para a gente fazer todo o procedimento. Beleza? Você precisa aguardar essa mensagem. Olha só, já chegou aqui, né? Já pediu para você dar o ok no seu chip, né? Olha só. Pronto, já chegou a mensagem aqui. Salva. Deu ok. Ligou, galera. Rapidamente ele vai pedir para você dar o ok. Você deu o ok. Chega a mensagem e você salva. Simples e rápido dessa forma, beleza? Aqui, como vocês podem ver, já aparece automaticamente o aplicativo da Claro, que vem automaticamente. Agora, beleza. Volto aqui novamente, tá bom? Vamos aqui em mensagem. Como a gente já confirmou, já deu ok no chip, já confirmou, salvou a mensagem, agora vamos esperar. Olha só, nem esperou. Nem precisou esperar. Olha só, galera. Já chegou aqui a mensagem com o nosso número. Você vai clicar aqui. Olha só, já chegou a mensagem aqui. Você clica. Olha só, galera. Já chegou o número aqui. Como vocês podem perceber, esse é o procedimento mais rápido, mais fácil também de desligar o celular primeiro para poder fazer todo o procedimento, beleza, galera? Até porque tem muita gente que faz com ele ligado, depois precisa desligar novamente e tal. E fazendo dessa forma vai ser bem mais rápido. Agora ele me diz aqui, ó. Tecle asterisco 552, jogo da velha, para poder fazer o cadastro. Então a gente vai fazer isso agora. Asterisco 552, jogo da velha. Vamos lá. Asterisco 552, jogo da velha. Você vai ligar. E olha só, galera. Rapidamente, ele abre esse pop-up para você digitar o seu CPF. Diferente do cadastro da Vivo, galera, que você liga para a operadora e vai fazendo todo o processo por ligação. Aqui não. Você faz o processo todo pela tela, beleza? Então aqui você digita o seu CPF. Eu vou digitar o meu bem rápido aqui. Digitou. Agora você clica em enviar. Verifica se está correto. Clicou em enviar. Talvez apareça essa mensagem aqui dizendo que foi inválido, né? Então você clica em OK. Faz tudo novamente, tá? Liga novamente. Se isso acontecer, geralmente isso não acontece tanto, né, galera? Mas você pode fazer esse procedimento de novo se der esse problema. Então você digita novamente o seu CPF. Novamente clica em enviar. E pronto. Olha só. CPF informado. Para confirmar, digite 1. Ou para informar outro CPF, digite 2. Mas vamos aqui confirmar. Digita 1. Enviar. E olha só. Agora a sua data de nascimento. Aqui é importante, galera, você colocar os 8 dígitos, tá bom? Ou seja, vai colocar 01, 02, 1900 e tal, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar a minha data aqui. Clica em enviar novamente. Agora, galera, ele vai pedir o seu CPF. O CPF da sua rua. Se você não souber, é claro, pergunte a alguém. Pergunte aí. Verifique qual é o CPF da sua rua. Esse é o cadastro padrão, tá bom, galera? Você precisa digitar o seu CPF aqui que é para poder confirmar o seu endereço. Certinho, beleza? Então vamos lá. Digitou. Clica em enviar. Pronto, galera. Enviou. Agora ele vai pedir para você confirmar o seu estado, tá bom? Você vai verificar aí qual é o número que está inicial do seu estado e vai digitar. No meu caso é o 2. Vamos clicar aqui o 2. Enviar. E pronto, galera. Chip da Claro cadastrado. Olha só. Aqui ele te oferece uma promoção, mas você pode cancelar ou, caso você queira, essa promoção você pode adquirir. Beleza? No meu caso eu não quero, posso cancelar. E o nosso chip já está ativado. Agora eu vou fazer uma ligação para vocês verem como já está ativado. Foi bem rápido, né? Como vocês puderam ver, você fazendo esse procedimento é bem simples. Agora vamos lá. Eu vou ligar para cá para ver se ele já está funcionando, se já está cadastrado realmente. Vamos lá. Mas antes, é claro, deixa eu convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muita dica legal de tecnologia, aplicativos, tutoriais, reviews e muito mais. Por isso a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vem comigo. Então vamos lá. Eu vou ligar para o meu número aqui. Clica em ligar. E vamos ver se vai chamar. Olha só, como vocês podem ver, já está chamando e já está funcionando perfeitamente bem. Beleza, galera? Chip da Claro cadastrado com sucesso, simples e rápido dessa forma. Beleza, meu mano, minha maninha? E essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu cadastrar o seu chip da Claro com esse procedimento. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.